A população aqui mental, olha essa população tudo solda, a gente chegou aqui só que estava fazendo a parte de avaliação É importante, mas não é tão importante que os pacientes Ela estava mais tarde no palco-vírus, mas só estava avaliando também, porque não tem que ter de matéria Ela também faz parte disso aqui É, chegamos a estar avaliando desse jeito aí Quer dizer, inaugura, perfeito, fica assim, inaugura assim, mas isso aqui é o primeiro Inauguração, isso é falta de respeito, meu povo, inaugurar, deixar isso aí, isso é inauguração